Um sentimento natural que acontece com razão É Deus que escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual, seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória, sempre na derrota ou glória É luz na escuridão, somos um só coração Sempre vivo na memória, faz parte da minha história Nada vai nos separar A amizade é tudo, é se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão, nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão E maior valor não há É feito irmão, é se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão, nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão E maior valor não há É feito irmão É feito irmão O sentimento natural Que acontece com razão É Deus que escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual, seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória, sempre na derrota ou glória É luz na escuridão É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar A amizade é tudo, é se dar sem esperar Nada em troca dessa união Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão, nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão E maior valor não há E maior valor não há É feito irmão É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão E maior valor não há É feito irmão Feito irmão Feito irmão Irmão I'm Che Fungi Deixa